Vocês já imaginaram um paciente sair lá de Sobral, lá de Camusim, para chegar aqui em Fortaleza? Muitas vezes poderia morrer, muitas vezes morreram pessoas por causa disso. E aí o governador Cid Gomes cria o hospital da Zona Norte. Esse hospital que tem inúmeros serviços hoje na região da Zona Norte, diminuindo o fluxo de pessoas, de pacientes, vindo aqui para a capital. Mas não ficou só na Zona Norte. O governador Cid Gomes, deputado Romeu, ele viu a região, talvez a maior região do Ceará, do interior, que é o Cariri. Não sei se Zona Norte é maior no geral ou o Cariri. Mas o Cariri é muito grande, Juazeiro, Crato e Barbalha, quantos mil habitantes tem ali? E foi criado o Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte. Vocês já imaginaram quantos pacientes deixaram de vir para Fortaleza? Quantos pacientes tiveram suas vidas salvas por ter médicos e cirurgias eletivas e de alto padrão dentro daquele hospital? Mas não ficou só nisso. Na época, Cid Gomes fez uma revolução no HGF. Quem é médico aqui, deputado Fernando Dugo é médico, e outros que são médicos aqui, sabem hoje que no HGF tem equipamentos de primeiro mundo. hospitais de Fortaleza Particular, tem deles que não tem os equipamentos que tem no HGF. Muitos equipamentos da Alemanha, de alta qualidade. E ajudou também a desafogar. E aí, partiu-se para o Sertão Central, e lá foi construído o Hostal Regional do Sertão Central. E aí, partiu-se para o Sertão Central.